Pelo menos a partidinha tá indo bem. Cadê o teste? Ó, o teste matou três, mano. Cê é louco, fi. Tá quase igual ao original. Mano, olha quem tá no meu time aqui, ó. É o teste, o face test. Duvido que é o teste de verdade, cara. Servidor BR, nunca, mano. Mas a gente zoa mesmo assim, né? Vamos aproveitar que a gente tá jogando com o teste aqui e dar uma snipada nos caras. Esse mapa aqui eu não cheguei a jogar ainda. Mas como ele é o mesmo do outro lá, né? Não tem muita diferença. Ai, 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 não! Já tem gente camperando ali em cima, véi. Cê tá doido. Pelo que eu entendi, só pegaram o mapa grande e fizeram ele pequeno. Basicamente isso. Coisa que deviam ter feito desde o início do jogo, né? Porque ninguém jogava nesse mapa aqui. Justamente por ele ser imenso. Mas vai saber, né? Vai entender o que os caras pensam. Mano, eu quero ver se o tal do teste... Deixa eu ver. Ixi, não. Teste nunca, véi. O cara não matou ninguém ainda, véi. Tá doido, véi. Ah, eu acho engraçado esses malucos que botam os nomes de gringo. De gente famosa, sabe? Acho engraçado pra caramba. Eu vou tentar dar uma tryhardada aqui de leve, mas assim... Não vou tryhardar demais também, não. Tryhardar só de leve. Até porque eu tomei perdidaça aqui nesse mapa. Não tô entendendo como é que funciona. Como vocês podem ver. Só morrendo por trás. Ô, meu Deus do céu, viu? Baixa confirmada, pelo menos. É um jogo um pouquinho mais... um pouquinho mais rápido. Bom, levamos um maluco ali. Campeirante. Eu não sei onde que vai ter mais. Aqui é fechado, agora entendi. Eles fecham só a área central. Hum! Faz sentido. E cadê os... cadê os inimigos que eu não tô achando? Por que que eu não sei onde é que é o spawn dos caras? Fala, meu consagrado. Mano, os caras tão só no... só no... como é que fala? Só no palácio aqui, velho. Tô com a configuração errada. Mano... Que merda! Só porque eu tava ali de boas, velho. Pegando streak, tava com o quê? Quatro kills, velho. Isso é louco. Quase um... quase um nuke. De quatro pra trinta, falta pouquinho, mano. Falei, meu consagrado. Tem mais um aqui? Não faço ideia. Os caras dentro ali também não tem. Opa, opa, opa. Boa, time, mate. Salvou minha vida, velho. Ixi, Maria. É, não deu. Um louco de escudo com damasco, velho. Escudo com damasco. Pelo menos a partidinha tá indo bem. Cadê o teste? Ó, o teste matou três, mano. Cê é louco, fi. Tá quase igual ao original. Dá licença. Opa! Agora sim, ó. Bante aliado, eu gostei. Agora sim, onde os caras tão. Vou usar o silêncio do pai aqui. Certeza... Eita, mano. Olha, os caras... Os caras foram mais ligeiros que eu, velho. Eu dei a volta aqui pra pegar os inimigos tudo desprevenido, velho. Não deu. Mataram todo mundo. Lá em cima vai ter vagabundo, ó. Ih, já morreu também. Ó o teste, mano. Cê é louco, tio. Nossa, o teste é pique, hein. Vou dar seguida nele aqui. O cara tá snipando mesmo, ó. Cê tá é doido, fio, bicho. Que dia, mano. As ideias. O cara tá com 7 kills, velho. Ai, ai, viu? Ô, mas eu queria ver uns gringos jogando no servidor BR. Ia ser uma loucura, né, velho? Querendo ou não, o servidor BR só tem tryhard nessa bosta. Queria ver o que os caras iam falar dos BR. Vou ver eu falar tudo louco. Ó aí, ó o que esse cara tá fazendo. Meu Deus. O cara tá camperando de pistolitia, velho. Cê tá é louco. Ou, inclusive, eu devo trazer um RTG da pistolinha, viu? RTGzinho da pistolinha nova. Beleza, sem problemas. 11 kills. Dava pra ter pego muito mais kills aqui, né? Que eu tô nervoso jogando com o teste. Ai, mano. Ô, podia ser o teste de verdade, velho. Cê é louco. Eu ia ter surtado aqui de leve, se fosse de verdade. O cara é mito demais, velho. Ô, meu Deus. Hoje não, querido. Nossa, vai ter 500 caras aqui, velho. Opa. Aqui, ó. Aí, tamo junto. Mano, eu vi tiro de pistola atrás de mim. Mas tem na frente também. Tem pra tudo que é lado aqui, mano. Vem, vem, vem. Hitmark. Mais um. Cadê os caras, velho? Ô, eu não entendi esse spawn desse mapa aqui, não, velho. Muito zoado. Que negócio bizarro, velho. Olha isso, mano. Não tô entendendo nem nada aqui. Ainda consegui morrer pro trouxa que tava me perseguindo ali antes. Caramba, viu, velho. Bom, tamo em primeiro. Tá de boas. Não tá aquela gameplay mais foda do universo. Mas até que tá legalzinho. Vante inimigo. Tô ouvindo uns passos aqui. Nossa, geral no palácio, velho. Ah, que vacino, cara. Já sabia que o maluco tava ali. Brisei, brisei total. Ah lá, ó. Ó os loucos lá em cima. Ah lá, ó. Pode vir, pode vir. Tem ninguém te vendo. Tá tranquilo. Esse cara do escudo tá tirando minha paciência, velho. E eu não consigo entender o spawn desse mapa. Que spawn zoado, velho. Ó, ó, ó. Opa. Opa. Mais um? Cadê? Tem, não? Cadê os caras, velho? Cadê os caras, velho? Olha isso. Não é possível que eles tão lá ainda. Ó o cagão aqui. Eu queria eliminar esse cara, velho. Queria passar a lambida nele. Cara chato, chato, chato. Toma. Ai, que susto, teammate. Hoje não, meu querido. Muito obrigado. 22 kills. Não peguei nenhum streak, hein, velho. Toda hora que eu tô pra pegar streak... O negócio dá errado. Não. Obrigado. Parece que soltaram um evezinho ali. Vou subir, velho. Ó, já vi o louco ali do escudo. Não, obrigado. Cadê o louco do escudo? Troquei de arma sem querer. Para de trocar de arma! É pra carregar. Ih, mas já acabou as balas ali, ó. Nem tem bala mais. Mano, tem gente aqui, ó. Oxi! Que susto, cara. Para isso aí de novo. Por favor. Vem! Obrigado, meu querido. Vamos soltar o vetalzinho lá. Troquei de arma sem querer, velho. Soltar o vetalzinho aqui, ó. Já que eu troquei de arma, eu vou usá-lo um pouquinho. Vamos ver. Não! Da onde, mano? Oxi! Caraca, o maluco subiu ali. Não fazia ideia, velho. E o teste? Cadê? Ó, o teste tá com 16 kills, hein, mano. Você é louco, bicho. O cara é o snipero mesmo. De verdade. Ai, ai. Que dia que esse cara é real, mano. As ideias dos caras. O vetalzinho não matou ninguém. Valeu pela plaqueta. É nóis. Opa. Sabia que eu tinha ouvido coisas nas costas. Inclusive, vai ter mais gente aqui, ó. Ah lá, aqui eu falei. 29 kills. Foi uma partidinha até que da horinha, né? Jogamos com o face test. Mano. As ideias dos caras, velho. Pra que que põe umas tags dessas? É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever e é nóis. Tamo junto. Valeu, falou e fui.